Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu deixo de não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas no silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas no silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Foi eu Foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Eu estava te ensinando Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca Ei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Nunca Ei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Noto Nós Podemos lished da tua história Atual Nós Queridos